Muito bem, vamos conversar com o sindicalista Dorezio, ele é morador da comunidade de Júliaí. Eles participaram também da feira de artesanato dentro da programação da festa de emancipação clínica do município de Orobor. Dorezio do sindicato, ele representando uma barraca, um estandarte, onde as pessoas da agricultura rural, familiar, eles representaram a comunidade rural, essa classe, na feira de artesanato. Dorezio fala agora aos internautas do blog, o repórter chega primeiro. É um prazer receber aqui na nossa reportagem. Muito bem, para mim é uma honra também estar com vocês aqui e poder expressar um pouco daquilo que a gente viveu nessa semana de comemoração à emancipação política do município. Eu trabalho no sindicato, preste serviço lá do sindicato, sou técnico em agroecologia e o sindicato me convidou para a gente fazer um trabalho com os associados do município, as pessoas que são associadas com o sindicato. E o sindicato teve uma bela iniciativa esse ano, o prefeito ofereceu um estande lá para o sindicato e nós colocamos produtos dos agricultores familiares, não para vender, mas apenas para expor e de lá a gente, a pessoa que interessasse, a gente indicava o agricultor, porque era impossível a gente colocar todos os produtos à venda de uma barraca lá, mas a gente teve essa oportunidade, colocamos também um stand, um banner, com o trabalho que a gente desenvolve na comunidade e a gente, a feira esse ano foi uma feira diferente da jantan-feira, muito melhor, com uma participação muito maior e também mais organizada. Então a gente só tem a agradecer e o município a cada vez mais está crescendo e dando essas oportunidades aos agricultores e agricultoras que produzem sem agrotóxico, que produzem sem veneno, que produzem sem química. Então a gente só tem a agradecer a prefeitura municipal que tem dado essa oportunidade e o sindicato também, é para ser feliz em ter essa atitude de colocar essa barraca lá para expor os produtos dos agricultores e dos agricultores familiares. Nessa amostra, quais foram os principais produtos que vocês mostraram? Olha, nós mostramos justamente aquilo que produz mais na agricultura. A gente, hortaliça, inhame, a batata doce, a gente também galinha caipira, a cana-de-açúcar que produz aí para os agricultores bem, banana, maçã e outros tipos de banana, o jama, enfim, todos os produtos no qual a maioria dos produtos que a gente produz aqui na agricultura familiar. Todos os tipos de hortaliça, coentos, cebolinho, enfim, muitos produtos da agricultura familiar. Além de poder que a gente distribuiu, além de conversar com os agricultores, mostrar a importância do movimento sindical para eles, essa feira para a gente foi uma grande oportunidade e tivemos a visita de vários companheiros e companheiras, agricultores e agricultoras do sítio, como também de visitantes que nos parabenizou pela iniciativa de estar demonstrando alguma coisa da agricultura, coisa que ninguém nunca tinha feito antes na feira do artesanato. Cláudio, quero agradecer a sua participação, parabéns também por esse trabalho até outro momento. Nós aqui agradecemos, ficamos felizes também de ter oportunidade de divulgar através do voto, do blog, que tem uma audiência muito grande, é muito visitado e a gente só tem a agradecer a vocês e estamos aí de portas abertas para dar qualquer informação naquilo que nós pudermos ajudar. Muito bem, conversamos com o Dorésio Plastro, diretamente de Orobó, onde está acontecendo a festa de emancipação política, começou dia 1 até ao dia 11, dentro da festa de emancipação política, temos três dias na feira de artesanato e o Dorésio, representando a classe rural, também esteve presente. Reportagem Luiz Corrêa.